A CIDADE NO BRASIL 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 Prendemos o cara aqui Olhando a câmera de segurança E aqui tem uma prova Vamos ver qual é Lista de funcionários Sala de segurança aqui Vários monitores ali Olha só quanto guarda tem aí no salão Deve ser o salão principal Tá vindo um cara aqui Galera, quem quiser comentar Sobre um assunto mais polêmico desse game Pode ficar à vontade aí Na barra dos comentários Que é as algemas Quanto de algema ele já gastou No jogo inteiro Olha a Kai, caralho A Kai passou em frente do guarda, maluco E o guarda não viu Ferrou Tá vindo mais gente Ferrou, ferrou Aquele ali é de mandato Não posso matar não Tem que prender Não tô vendo ele Beleza, beleza Imobilizado, né Vambora Agora só na base do tiro Deve ter uma pista por aqui Nick, e que tal o seu scanner Isso ajudaria? Ok Aposto que eu consigo descobrir Este código Ai, que loucura, hein Elevador destrancado Não sabia do código De uma hora pra outra Agora eu sei do código Acho que o Dó sabe Que estamos vindo Talvez Mas duvido que sai daqui Pessoal Eu tô no 19º andar Mas tem um grupo de guardas aqui Ok Então vamos pro 20º Acertar eles de cima Boa Você que é boa Gostosa Então me diga O que você fazia No 4 de julho Quando era criança Você sabe Colocar molho de peixe No cachorro quente Ver coisas explodir Chega ao elevador Objetivo concluído Agora entregue Os explosivos Para Tyson É, estamos a caminho Lotado de gente aqui Nem sei por onde começar E quem tá ouvindo No fone Eu acho que Tá escutando Os fogos Que começaram A comemoração Não se mexa Olha lá galera Os fogos Doze mil anos De civilização humana Fica com as mãos Onde eu posso Sabê-las Tá bom Tá bom Caraca Eu quero saber Quanto Geogema Esse cara Carrega Gente No bolso Não é possível Maluco Parado Com as mãos Para cima E o bolado Aquelas algemas Colocam o povo Para dormir Além de você Prender Eles dormem Tem sonífero Na algema Aí vem um aqui Vamos ver se o cara Vai morder a isca Joguei a cápsula Ali Mas acho que ele viu O corpo do colega Lá Dormindo Os fogos Comendo Soltan Parado Não se mexa Mas que Parado Fique bem Aí Onde você Está Parado Parado Fique bem Um falando Da mulher Do outro Vai dar Merda Aqui no Brasil Dá facada Falando Da mulher Do outro O que foi isso Está se aproximando Mais um Que caiu Na nossa Isca Fica quieto Aí Ah o Japinha Rapaz Deve ser isso Aí que o cara Está falando Que a mulher Está sentindo Falta Do fogos Na cama Não se mexa Olha ali Gente Uma porrada De cerveja Maluco Trabalho A base Cerveja Aí é muito Bom Aí quem Não quer Esse trabalho Esse emprego Caixa de alarme Desativado Encontramos mais uma prova Aqui Esboço De rendimentos Esboço Dos rendimentos Carta de um político Mais uma prova Fotografia Da esposa De Dowers Aqui temos o e-mail Do computador De Dowers Várias provas Nessa fase Ainda falta Uma prova E aí Vamos Vamos Tom Homer fez um lanche Para você E aí Você sabe que faz Uns oito dias Que eu não vou A algum lugar Né E aí Tem certeza Que achou o cano Certo Tenho certeza Eu acho Que vocês dois São pirados A entrega dos prosíduos Para Tyson Já está concluído Agora vem a parte divertida Dós depende daquele elevador pessoal Para manter a cobertura segura Homer disse que não era hackeável Ainda bem que não estamos hackeando Coloque sua máscara Coloque sua máscara Tem certeza disso? Ei Se quisermos aquele dinheiro Eu tenho que apertar esse botão Certo Em Los Angeles Você disse para eu confiar em você E eu confiei Veja no que deu Diga Relaxa Cai Vai funcionar Não faço ideia Se isso vai funcionar Então Acho que é minha vez De confiar em você Ativar Explosivos Ainda dá para ir Tchau, tchau. Que loucura, galera. Estamos nadando aqui. A galera explodiu ali. Inundou o elevador. Muita loucura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha ele aqui. Mas cadê a abertura da porta? Porta no quebra. Eu vou procurar algo para abrir as portas. Vamos lá. É um computador que abre. É bom ver que vocês não estão vivos. Vou te falar. Para o ex-policial, talvez tenha um bom gosto. E isso? Essa mesa de centro vale 24 mil dólares. Sabe aquelas revistas para gente rica que nenhum rico na verdade lê? Eu assino tudo. Ao contrário de vocês, broncos, eu aprecio as coisas finas da vida. É, qual é? Coloca o bruto para trabalhar no cofre. Ok. Onde diabos está? Ah, merda. Boa pergunta. Ok, todo mundo procurando por aí. O cofre tem que estar por aqui. Site do banco. Mais uma prova aí. Ainda falta uma. Puta. Tem uma prova por aqui, mas não estou conseguindo achar, mano. Você não precisa de torcida. Caras, tenho más notícias. Deixa eu adivinhar. Companhia. Quantos? Lembra da minha pior das hipóteses? Sim. É tudo isso. Vamos lá, galera. Vai começar o tiroteio aqui. Estava muito quieto, não estava? Eu fico aqui. Continuem procurando. Ali, ali. Que merda. Ali. Eu te protejo. Ative a discussão. O cara dentro da parede. O cara dentro da parede. Você está vendo ele? Tu maluco da porra! Não, não. 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 Quanto falta para o bruto? Talvez faça um tempo para o terminar. Ah, merda! Eles cortaram energia! Se prepare, tem mais gente! Se você tem uma mira ótica e está vermelha, agora é a hora. Verifique o armário de arco, escritório tal. Isso não é bom! Olhem por tudo! Estou dando uma olhada. Procurem por tudo! Vamos ver se essas bombinhas vai dar certo. Está derrubado! Beleza! Certifique que não tem ninguém aqui! Olhem ao redor! Ei, você olhou ali? Não, eu não vou ver se ele fica aí! Olhem ao redor! Se alguém estiver aqui, encontrem! Olhem por tudo! Está tudo no andar de cima! Espalhem! Certifique que não tem ninguém aqui! Encontrei ele! E aí, hein! Acaba com o vestido da mãe! Cai, Tyson não mata ninguém, caralho! Só eu! Eu estou vendo ele! Porra! Estou sem nada! Vai! My skin! Merda! Let's go! Está atrás! Aqui está! Vamos lá! Vai! Vai! Merda! Ei! Atira nele! Achei a pista que eu estava procurando na prova. Foto da esposa falecida de Dowers. Fodeu uma bomba! Morreu! Morreu! Só sabia que viríamos. Você não me pegou. Parece que não. Você é interessantemente difícil de matar. Nós não acabamos. Eu não acabei. Quer saber? Eu acredito nisso. Sério? Então vamos facilitar. Estou em Santa Rosada, não é longe. Eu sei onde fica essa porra. Então venha e me encontre, por favor. Caralho! Agora estou com sangue nos olhos de raiva. Ele estava me vendo pela câmera e não está mais. Vamos embora. Sai fora do prédio. Caralho! A galera está vindo atrás aí. Caralho! Você! Parado aí! Vai! Vai! Caralho! Agarrou nele o cop. Caralho! Caralho! Vou pegar você! Caralho! 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 Caralho, que doideira, maluco. Começa, senhoras! Algo pra fazer. Link, onde diabos você tá? Estamos indo. Boomer, o Thais só conseguiu? É melhor vocês virem aqui rápido. Que merda! Aê, aqui! Link! Nós vamos acabar, os policiais... Vamos, tenta chegar no barro. Vamos lá, vamos lá, que o tirotei tá comendo soa. Aqui! Cadê o barro? Ei! Troca! Cuidado! Vai! Anda, anda, anda! Kai, Kai, você precisa manter seus olhos cabelos. Eu não sei. Ele tá bem fodido. Eu dirijo. Se ajuda, Kai. Ei! Onde você tá indo? Vamos fazer uma visita pro Dolph. Como você sabe onde ele tá? Ele me disse. É isso aí, galera. Finalizamos a penúltima fase. Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se não for do canal, não deixe de se inscrever e deixar um joinha que ajuda muito. Também gostaria de saber suas opiniões, dicas, sugestões e críticas aí nos comentários. Pra que a gente possa correr atrás de melhorar sempre pra vocês, beleza? Valeu! Fiquem na paz de boa e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!